Olá pessoal beleza Vinicius aqui novamente com Minecraft e Vinicius Júnior dá oi aí pessoalzinho oi oi vamos embora aqui entendeu me falaram aqui para eu jogar Minecraft e sobreviver estou no modo sobrevivência aqui e o que eu tenho que fazer é sobreviver é logicamente eu vou construir minha casa vamos dar uma de Hulk aqui ó quebra madeira vamos quebrar aqui na mão né porque que nós quebra na mão porque nós é zica nós é bom para caramba e vamos quebrando 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 então primeiramente eu tenho que achar um lugarzinho para fazer minha casa eu acho que esse lugarzinho aqui até que é bom deixa eu ver é só planar ele fica zerado ó supimpa vamos lá eu vou ter que fazer um madeira primeiro né pegar essas cinco madeiras vamos transformar em madeira bruta madeira bruta não madeira refinada agora a gente pega aqui vamos fazer uma caixinha ah tá vamos pegar a bancada e jogar para cá e a gente bota bancada no lugarzinho acho que eu vou colocar aqui ó que é bom aí ó certinho garoto agora a gente vai fazer pau né vamos fazer uns pau uns gravetinho esses gravetos ajuda muito no comecinho a gente pega 12 vão fazer uma picareta para poder fazer um minério mais pegar uma pedra vamos minerar para poder fazer os outros equipamentos porque espada de madeira assim é muito ruim muito ruim mesmo e como eu tô aqui opa aqui já tem uma caverna nossa que lugar show já velho e eu não gosto desse barulho não eu vou minerar rápido minera rápido 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 vai um dois 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 dois eu vou minerar aqui acho que até minha picareta zoar vamos lá minerando minerando quebra bloquinho quebra 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 aqui quebra acho que não vai demorar muito não não vou cortar o vídeo vamos lá quebra bloco quebra 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 lenhador opa aqui já tem ferro então a gente já vai deixar aqui separado que eu sei que aqui tem ferro é bom ferro quero fazer um balde quero fazer uma combustone que é melhor para pegar pedra do que ficar descendo embaixo e correndo risco de encontrar um monte de monstro bom então vamos minerar o máximo que conseguir fazer picareta de pedra espada de pedra tudo de pedra pedra é bom que pedra que a gente mais usa aqui no jogo vamos lá vamos viver nisso aqui né vamos construir nossa casinha náufrago estamos numa ilha deserta aqui né pô sem conversar com ninguém é chato vou fazer um amiguinho depois vamos ver quem que vai ser meu amiguinho vamos correr eita tá quase quebrando aqui galera então vamos lá né vamos ver quantas pedras dá para pegar com uma picareta de madeira dá para pegar moda para pegar bastante pedra já né será que chega um 7 e não chega 60 60 madeira é bom não é ruim não agora para descer vamos colocar um aqui e aí a gente quebra um aqui embaixo e pronto já dá para colocar aqui para ficar bonitinho vamos lá então tá agora vou fazer um fogão bom vamos ver se eu lembro hein e não é aqui não pega aqui aqui ó ah assim mesmo vamos pegar fornalha aqui colocar aqui e aí bota aqui pá aí agora agora não tem uma cozinha tem que cozinha ah garoto e tá ficando noitinho todo céu então vamos fazer logo a espada né lugar errado porque daqui a pouco vem os monstros e monstro não é legal monstro não é gente boa entendeu e espada não é assim não é assim é pá vamos tirar isso aqui e vamos lá ver o opa espadinha a calma eu peguei nossa senhora calma aí que tá meio burro era para fazer de madeira eu fiz de madeira era para ter feito de Preda é melhor Eu já faço a picareta De preda Pronto Opa, botão errado Então tá Eu esqueci Meu Deus do céu Vamos lá Demora Pra pegar o jeito Eu não sou muito não Eu não jogo muito Minecraft mesmo Só pra vocês terem uma noção Aqui, vamos lá É, temos picareta Acho que dá pra fazer um É, um cercadinho de Madeira, acho que dá pra De pedra Vamos ver Ih, meu Deus, que pode ler esse Ai, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus Não, 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 não Vai ter monstro aqui não Tá tirando Tá achando que aqui é bagunça Isso é bagunça não Aqui, aqui Aqui é organizadinho Tudo certinho Acho que vai dar pra fazer assim Um kitnet aqui Dá pra fazer Vamos lá Ó Vai tirando aqui, ó Aqui eu consigo Ó, ó Aí, garoto Acho que isso não vai dar pra tampar, né Ou vai dar Não, não vai dar não Vai faltar uns dois Mas já é um começo Será que dá pra fazer Uma porta E não vai dar Ah, eu não acredito que eu vou ter que Ah, eu vou ter que pegar mais madeira Ih, eu não tenho mais pedra Vou ter que fazer de madeira Tem que pegar madeira Com madeira Pegar madeira com madeira Vamos lá Pega madeira 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 Ih, meu Deus Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Ai, meu Deus Sai Sai, Aragog Sai, Aragog Aranha do mal Chega aqui Eu gosto da do Harry Potter Você não é a do Harry Potter Vai Ah, ah Sai, sai, sai Ih, duas Duas Ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Ah Não me morre Não, não Sai, sai Sai, só do bobo Boba Sai, sai Aê Opa, gente Já tem linha aqui Linha é bom Ainda mais que tem um Laguinho do lado É ótimo Para minerar Então vamos lá Vamos cortar leninha Espera aí Neste vídeo aqui Eu vou mostrar só Como é que fazer uma Cabaninha O primeiro dia mesmo Sobrevivendo aqui Que é o básico O básico do básico Do básico Aqui para sobreviver Entendeu Vamos lá Eu não tinha pegado Ah, não Deixa quieto Acho que eu tinha pegado Carvão Eu não peguei carvão Que pena Mas vamos Gente, carvão é muito Mas muito importante Nesse jogo Vamos botar duas Já, né Que é duas portas Aqui Vamos lá Sente Quebrar isso aqui Mané Quero mato em casa Colocar uma aqui Colocar uma aqui Aí, garoto Ó, garoto Ó, moleque Tem duas portas Vai tirando Gente, a gente É gente boa Ainda bem que não Veio um tal De creeper, né Creeper Creeper não é coisa De Deus Esse bichinho É chato Vamos minerar Um pouquinho aqui Só para terminar De construir a casa Eu preciso fazer Uma cama Porque ficar a noite Assim não dá Gente É muito Mas muito Ruim Porque vem muito monstro Eu não sei O que está acontecendo Porque eu estou dando sorte Porque não está vindo Deixa eu ver uma coisa Será que está no difícil Aqui? Tem que estar no difícil, né Cadê dificuldade Difícil Aí, ó Está difícil E não está vindo monstro Então vamos lá Eita Peguei espada Não é picareta Está muito Fácil por enquanto ainda, né Era para estar lotado De monstro Querendo me matar Mas não tem nada Aqui está de boa Vamos lá Vamos tampar o tetinho Ih, meu Deus Só porque eu falei, ó Ó a minha boca Minha boca É abençoada Olha isso Sai Mata, mata, mata Opa Matando Então Casinha está pronta Não, não Tio Ô tio Não 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 Ó Você afundou meu buraco Você acha isso legal? Você morre e leva metade da minha Moradia junto Isso aqui ajudaria eu muito Agora eu vou ter que fazer Ah, não Ah, Clipper Pô, nem para você explodir me matar Mas não faz isso, mano Não faz Cara Não faz isso Eu vou ter que fazer uma Tipo uma barricada aqui Vamos ver se para Aí, parou já Obrigado, Clipper Me ajudou Muito, hein Parabéns para você Filha da mãe Quer trollar os outros Então Eu tinha que correr atrás de ovelha Mas correr à noite É difícil Demais, cara Com certeza Eu vou acabar morrendo E eu vou perder a minha cara Eita Não Clipper Filho da puta Ah Viu por que Esse jogo Da raiva Minha casa estava quase pronta Maldito Ah, não Até desanimou, gente Meu Deus Cadê as pedras Agora não tem mais pedra É, Clipper Esse é o filho de uma mãe, velho Nossa Que Clipper Maldito Meu Deus do céu Agora vou ter que botar Meu Deus Esse Clipper, hein Cara Eu estava reclamando que estava fácil Pode voltar aquilo lá Não ligo não Eu estava até gostando Gente do céu Era tão bom ali Não tinha monstro Não tinha nada Era uma cara Não tem braçada Vai Vamos pegar aqui Porque aqui não vai modificar muita coisa Vamos pegar aqui Nossa, vou ter que pegar pedra De novo Mas pedra Ah, meu Deus do céu Clipper, eu te amo Clipper Te amo muito Você é muito gente boa Entendeu Você é muito amiguinho meu Quando crescer Eu quero ser que nem você Tá entendendo Gente boa Que nem você Que é Não destrói Não mata, né Opa Tá ficando de dia Pelo menos um alívio, né Ah, esqueletinho Não, não Esqueleto Não, não, não Não, não Esse bicho é chato demais, meu Se eu for pra guerra Será que eu Ei, filha da mãe Morre Haha, morreu Uhul Vamos lá, né Agora vou ter que fazer Tipo, como se fosse Uma ponte, né Porque o clipper Quebrou metade do barro Aqui Eita Agora foi Ixi, tá indo duas vezes Ai meu Deus Vamos lá Então, acho que eu vou colocar Fazer um buraquinho, né Aproveitando que o clipper destruiu tudo Vou fazer um buraco aqui Pra colocar Uma cama É, eu já deixo separado aqui, né Uma cama Um lugarzinho coberto Tudo certinho, né Porque Tem que ter uma cama Se não tiver uma cama Você tá ferrado Simplesmente, jovem Isso mesmo Você tá Completamente ferrado Porque se você morrer E você estiver longe Do lugar que você começou Acabou Acabou, jovem Pode começar outro Que você vai ficar bravo Vai querer desligar o Minecraft Que eu tô ligado Eu tô muito ligado Mas fazer o que, né Meu Deus do céu Isso aqui é muito Mas muito Chato Quando o clipper Destrói sua casa É muito chato Mesmo Mesmo É muito chato Vamos lá Sete Eu clico uma vez Vai duas Ah, notebook Não é feito Pra jogar mesmo Vamos lá Vamos lá Bloco 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 Bloquinho Você é bem bonitinho É Só falta tampar ali Então tá ficando Bonitinho Bonitinho Não tá escrotão Pra caramba Mas vamos lá, né Só uma casinha Pra dormir Pô Demora mais de um dia Pra fazer isso Ainda bem Ainda não morri, ó Não morri E tamo nessa Né, velho Não morri Tamo nessa Vamos lá Oito Bloquinhos Vamos lá Tô fazendo uma casa Meio econômica Cheio de buraco Cheio de negócio Mas gente Tem que economizar Você tem que aprender A economizar Porque Não dá pra ficar aí No minerar toda hora, não Se eu encontro Uma aranhinha ali, né Aranhinha Aranhinha Dá medo, filho Aranhinha Não é coisa de Deus, não É, você acha que A aranhinha Não vai me matar, não Tio Ó Tô brincando Agora é filha Da mãe Morre É Não é brinquedo, não Vamos lá Agora botar a porta, né Uma portinha Eu tenho outra portinha Aqui E Boa lá Agora vamos correr Eu quero Eu quero muito Tem que marcar aqui Ah Por aí Agora a gente tem que achar uma ovelha Eu quero muito uma ovelha Uma ovelhinha Uma ovelhinha 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 Cadê você? Vem Dolly Vem Dolly Dolly Cadê você? Cadê? É o tio Vem com o tio Vem Tio Vem com o tio Ô, você não Sai daqui Tá pegando fogo na buzinha Pega fogo Olha Marreu Marreu Eita Não me queima não Filha da mãe Não, não, não Não, não Não, não Uh Eita, esqueletinho Não, não, não Eu falei esqueletinho, mas eu falei brincando Sai daqui Sai, sai, sai Nossa, aqui não tem ovelha, não? Meu Deus Gente, não tem ovelha Tem galinha Mas tem muita galinha Mas tem galinha demais nesse jogo, hein Meu Deus, cara Quero uma ovelhinha Vem, ovelhinha Ovelha, 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 amiga Eita, será que tem um osso? Eu tenho um osso, vamos torcer Para ele gostar de mim de primeira Vamos lá Ô tio Eita, você tá legado, fio Gostou de mim? Eita Esse lobinho aqui tá meio Meu Deus do céu, não vou conversar Com ele, não Porque esse lobo aqui não é meu amigo Eu achei Nossa, eu não acho ovelha, galera Eita Eu não tô achando ovelha Então Eu vou voltar pra minha casa Se não vou me perder Se eu for muito longe Achei Tá meio escuro, ó Vou tirar a porta aqui, ó Então, galerinha Muito do vídeo Favorita ele Porque vai me ajudar na divulgação E muito E muito obrigado Por ter visto Valeu E até A próxima 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 A próxima